Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pequenos Projetos Excelentes Negócios e hoje vamos falar sobre souvenirs. Você já parou para pensar em sua cidade, os pontos turísticos ou algo que chama a atenção do turismo, que você possa passar para seus maquinários? Pois bem, hoje eu vou fazer um exemplo daqui da cidade onde eu trabalho com impressão digital da Pontivisa em Florianópolis e vou fazer, melhor dizendo, mostrar esse projeto bem interessante aqui, que é a Ponte Ercílio Luz, só que claro, estilizada e com um dizer, Floripa, Ilha da Magia, o símbolo aqui da bandeira e mais o desenho da ilha, onde você pode oferecer para os seus clientes, em qualquer ponto turístico, além de ser bonito, ele é completamente adaptado a qualquer lugar, porque ele vai ficar como uma peça, uma obra de arte. O interessante desse material aqui, que você pode apresentar para o cliente assim e mostrar, e ele não precisa levar dessa forma como está montado, tá? Porque toda peça, ela é bem fácil de desconectar e o seu cliente, por exemplo, principalmente turista, como ele mora em outra cidade, estado, até mesmo país, ele pode levar ela desmontada, você pode fazer uma embalagem até especial do material, né? Porque fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças, onde eu posso colocar tudo dessa forma aqui, ficando dessa maneira. Então, ficando dessa maneira aqui, eu posso fazer uma embalagem especial, com um saco plástico, ou até, mais ecologicamente falando, né? Um saco de papelão, posso colocar até carimbado, saco de papelão, com o seu logotipo e tudo mais, né? E ele pode levar na sua mala, ou seja, onde for, sem ter o problema de quebrar a peça. E aí, para montagem, é bem simples e fácil também, né? Monto a base aqui, são os dois lados. E pronto, já está pronto de novo e montada a peça. Certo? Nos próximos vídeos, eu vou mostrar como é que foi feito. Na verdade, esse material aqui, ele é um MDF de três milímetros, ele foi pintado anteriormente, de fazer a gravação e o corte, de cinza em tinta EVA, tá? Então, ele não foi pintado posteriormente, como geralmente nós mostramos no vídeo, né? Fizemos o corte e depois a pintura. Neste caso, foi ao contrário. Então, é feita a pintura e depois a gravação e o corte. E claro, caso você não queira que fiquem os detalhes queimados, né? É sempre bom usar uma máscara de transferência em cima, né? Faz aí todo... faz a pintura, deixa secar, coloca a máscara de transferência em cima, faz a gravação e corte, e depois está pronto o material tirando essa máscara de transferência. Então, nos próximos vídeos vai ter toda essa sequência do que foi feito até a apresentação final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, né? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber os melhores vídeos da nossa empresa, ok? Muito obrigado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto